Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é em litros dada pela função, em que T é dada em dias e T igual a zero corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o índice subsequente. No centésimo dia, sublinheio, após a realização do estudo, a produção do poço será superior a 700 mil litros de petróleo ao dia. Ai, meu Deus! O problema é de quê? Vem comigo, ó! Probleminha de exponencial. Função exponencial. O problema é de função exponencial, beleza? Técnica R diz o quê? O que a técnica R diz? Técnica R diz para a gente que... Probleminha de função exponencial. Como é que a gente faz, galera? Função rima com substituição. Substitui, né? Porque função rima com substituição. A gente vai substituir. Eu vou botar uma tela branca aqui, ó, para a gente conseguir resolver, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Copiar isso aqui. Opa, muito bom. Copia, maravilha. Trazer para cá, a gente consegue trabalhar com isso. Show de bola. Vamos lá. Beleza, pô. Simbora, ó. Aqui está a minha função. Aí ele diz, ó, no centésimo dia, após a realização, a produção do poço será superior a 700 mil. Ou seja, ele falou para a gente, dia é tempo, né? Ele falou que o V100 é maior que 700 mil litros. Foi isso que ele falou. Tá legal? O que você vai ter que fazer aí, meu anjo? Onde tem T, a função é essa aqui, ó. V de T igual 8 vezes... Eita, 10 elevado a 5 menos 6 vezes 10 elevado a 5 menos T sobre 100. É assim, tá? O que você vai ter que fazer aí? Onde tem T, vai botar 100. Vamos achar, vai substituir. V100, tá? Como é que vai ficar o V100? Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5 menos 6 vezes 10 elevado a 5 menos 100 sobre 100. Show de bola? Maravilha. Maravilha, 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 maravilha. Vamos lá. Agora, como é que vai ficar essa brincadeira? V100 igual 8 vezes 10 elevado a 5 menos 6 vezes 10. 6 sobre 100 é 1. Aqui é 5 menos 1. Show? Então, isso fica V100 igual 8 vezes 10 elevado a 5, daqui a pouco eu mexo nisso, menos 6 vezes 10 elevado a 4, que é 5 menos 1. Show de bola? Galera, 10 elevado a 5 é só botar 10 zeros ali, tá? Então, vai ficar... 10 zeros não, perdão, 5 zeros. V100 vai ser 8 com 5 zeros, 800 mil, menos... 10 elevado a 4, galera, é só botar 4 zeros. Então, é o 6 com 4 zeros, menos 60 mil. 800 mil menos 60 mil, quanto dá isso, galera? 740 mil. Ele falou que era maior que 700, então, o item tá certo. É maior que 700. Show de bola, item certo. Lembra? Função rima com substituição. Substituiu, foi feliz. Show? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, pra você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí, se liga na parada. Indo direto ao ponto, olha o que nós oferecemos para a sua vitória, é isso aí, para a sua aprovação. Olha só, olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó, um módulo de matemática básica, pra você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, abaixo de cada aula, tem um suporte pra você enviar a sua dúvida. E mais, né, 3 bônus. É isso aí, tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 8 semanas. Em 8 semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de 6. Então, o cálculo é simples, ó. Continha de padaria. Continha de padaria, ó. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui, ó. Você paga 2,97. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp. Tá aqui, ó. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê, ó. Pra passar. Valeu, família. Um abraço.